Olá amigos da revista Jacaraípe, quer saber como é que tá a Praiana? Olha aí, terça-feira, 26 de dezembro, dia do Serrano, feriado no município da Serra Lotado, 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 lotado Estamos aqui diretamente da Praia do Barrote Em frente ao bar e lanchonete Sol e Mar, Boteco do Gugu, Sorveteria Brisa do Mar Perto do parquinho de diversões Show, show, show Vai lá Um abraço pra Raquel Zulato, Ricardo Carlos, Adriana Fernando Marília Carreço, muito obrigado, sempre presente aqui na revista Clarinha Carvalho, beleza? E aí, o que vocês estão fazendo que não estão aqui na Praiana? Tá bom demais, hein? Leny Marques, grande amiga David Lies, um abraço, meu irmão Estamos aqui na Praia do Barrote ao vivo Aline Rocha, isso aí, tem Camajacaraípe que é bom demais Alvivaço Sol focando, como dizem os capixabos Ô Sam, vem pra cá, rapaz Volta pra cá, meu irmão Um abraço pra todo mundo de Patinga Luciano e Tononi, minha amiga Ruth Matos Gonçalves, Gabriel Um abraço pro seu Jacinto, tudo Sônia Belim Ibizong entrou agora também Uma ONG muito legal Que tem aqui em Jacarete Lá em São Francisco Trabalho social muito bacana Aline Rocha tá no Rio de Janeiro Mas tá no grupo Muitos ONG de Jacarete Tá bem servida também No Rio tem praias maravilhosas, né? Mas quando puder, vem visitar a gente Nanda Silva Luiz Carlos Queiroz Alvivaço aí, ó Grande educador física aqui de Jacarete Stefano Salvador Matheus Sato Um abraço É o verão, chegou por tudo mesmo, irmão De dia o sol rachando De noite A praia tá bem iluminada agora Com essa nova iluminação De LED show Um abraço, Nina Cris Astorga Que era moradora aqui Agora tá morando em São Paulo Deve tá entrando pra matar saudades Daqui, né, Cris? Com certeza Patrícia Brum Um abraço Luiz Carlos Fabrica campeões aqui em Jacarete Tio Giz Boxe Alexandra Souza Lima Um abraço Grande Alexandra Gente boa Tatiana Benício Estudou comigo na Adélia Grande amiga Olha o netinho aí Neto José Geraldo Esse é das antigas de Jacarete Boa Nanda Silva Tá lá em São Paulo Chorando Queria estar aqui, né Olha a galera Passeando no calçadão Estamos aqui em frente a RZ Sotuer Olha o sol e mar Olha aqui É o ponte Praia e Serra Botafogo Esse espalho, gente Sol e mar É o Gugu Eles colocam aqui As barracas Aqui Os garçons servem aqui Uma comodidade bem legal Esse tipo de serviço Também você encontra Lá no No Berro d'água Você encontra Lá no Recanto do Peruá Que fica na Praia do Amigão Antigo Primos Bar Tulipas Marítimos Temos excelentes opções Aqui em Jacaraípe É bom nem falar muito Se não você é injusto Com alguém Tem diversos Tem o Naldo Que é tradicional aqui Em Jacaraípe Do Atlântico Enfim Pra todos os gostos Você encontra aqui Valeu Mais tarde A gente volta aí Com mais um vídeo Pra vocês Alexis Um abraço Silvia Bregons Obrigado Pela audiência Vanessa Almeida Um abraço Daqui a pouco A gente volta